Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu infelizmente não fui convidada para passar o ano novo com o Neymar, mas pelo menos não estou numa ilha deserta com a Rafa Kahneman. Fim de ano, e o que acontece? Fim de ano, todo fim de ano, nós em redes sociais, mas também não só somente em redes sociais, como também em jornais, revistas, portais, colunas, YouTube, não é mesmo? Somos maremoteados, tsunamiados, soterrados, terremoteados por textões sobre o ano que passou. E nenhum problema com isso, eu acho ótimo a gente rever mesmo, fazer um balanceamento. Se eu não tivesse que ler e escutar consecutivamente, não só agora, como durante todo 2020, 2020, em plena pandemia, que vitimou no mínimo 190 mil pessoas somente no Brasil, a seguinte questão, pelo menos tem um lado bom, vírgula, da pandemia, do isolamento, blá 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 blá. Não tem um lado bom e não tem pelo menos, e a gente precisa conversar seriamente sobre isso. As pessoas têm uma mania que eu acho praticamente infantil e que é muito negativa de tentar ver o lado bom das coisas. Tudo bem, pode ser uma reação a tudo de ruim que está acontecendo, tudo bem você buscar algo de bom que aconteceu no meio de um mar de tragédias, tudo bem, tudo bem. O problema é que você começa a agir, quando você fala que pelo menos, e tem um lado bom, que há mais, você cria uma oposição entre as duas coisas, né? Olha, morreram 190 milhões de pessoas, mas pelo menos eu tive uma jornada de autoconhecimento. cria uma falsa dicotomia, uma comparação que na verdade não existe, porque foda-se com F maior a sua jornada de autoconhecimento. Ela não vale 190 mil pessoas que morreram. Não é a mesma coisa, sabe? Não funciona. A conta, ela não fecha. E aí fica isso, ai, nossa, 2020 é um ano muito ruim pra todo mundo, mas pelo menos eu consegui pagar as minhas dívidas. As suas dívidas, elas são uma coisa só sua, assim, que, né, pelo menos no caso é só daquilo que te afeta, né? A gente pode pensar assim, ai, eu trabalhei muito esse ano, fiz muitas horas extras, foi muito ruim, mas pelo menos teve um lado bom, eu paguei as minhas dívidas. Aí, no caso, tudo bem, porque é um sacrifício seu, uma coisa ruim, aconteceu com você, que foi trabalhar muito, você não gostou, ficou chateado, etc. Acontece bastante. E teve o lado bom, né, a decorrência, a oposição desse seu sofrimento, que foi pagar as suas dívidas. Aí, beleza, afeta só você. Não dá pra você o quê? Colocar na mesma balança o sofrimento do capitalismo fazendo 190 mil pessoas falecerem, né? 190 mil famílias perderem seus membros queridos. Não dá pra você colocar o fato de nós termos um presidente genocida que continua no poder e que não caiu durante 2020 inteiro fazendo o que fez. Não dá pra você colocar todo o negacionismo da ciência que nós estamos vivendo no momento no Brasil, alimentado também por essas questões governamentais e fake news sustentados por grupos muito esquisitos que estão no poder, que, consequentemente, fizeram com que o Brasil não tenha um plano de vacinação. Não dá pra colocar tudo isso na sua balança pessoal de pagar as suas dívidas, ou de se autoconhecer, ou de ficar feliz porque você é uma pessoa introspectiva e adorou ficar em casa. Não dá, tá? Primeiro ponto é esse. Não faça isso porque, no caso, não é assim que as coisas funcionam no mundo. O mundo vai pra além das suas conquistas pessoais e pra além do que você acha que foi bom pra você ou não. Mas pra além disso, pra além dessa nossa falsa simetria de tentar se agarrar a migalhas de vitória no meio de um mar de derrotas que nós vivemos, mas pra além disso tudo, o que que acontece? É um ato que, como eu disse, eu vou repetir, que eu acho bem infantil ficar negando que a desgraça aconteceu e está acontecendo. Porque quando as pessoas buscam esses, pelo menos, esses lados bons, esse discurso quase, sei lá, ufanista, não, mas olha só, tivemos essas coisas boas. Quando a gente faz isso, rola um desvio da atenção pros problemas. E todo 2020 foi um grande desvio de atenção para problemas. Inclusive é a estratégia do presidente do Brasil. O filho dele é denunciado, ele fala uma merda, as pessoas desviam a atenção e dão atenção pra isso. Mas isso não é só essa questão política. A gente está falando de uma questão macro, uma questão social. Estou aqui dizendo de como nós criamos mentalmente o tempo inteiro desvios de atenção para pequenas migalhas de sucesso, pra não encarar a desgraça, porque a desgraça é muito ruim, nós não fomos educados, criados, né, pra lidar com desgraça. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre erro, né, como não admitir o erro é provavelmente uma das raízes dos nossos problemas políticos e sociais que nós temos. Principalmente numa questão de que a nossa educação, ela não foi feita para corrigir e admitir erros, mas ela foi feita para acertos. Então desde criancinha você é educada, educada, educade para fazer sucessos, para conseguir notas altas, para ser o melhor, para não errar. Porra, uma mosca no meio da gravação. Daí a enorme dificuldade em olhar as coisas negativas e tentar resolvê-las em vez de apenas falar, olha, mas teve esse sucesso aqui, né. Se você pegar, assim, dando uma comparação, uma prova de qualquer disciplina na escola, você tem dez questões e aí você precisa tirar sete questões certas para passar de ano. E aí você tirou sete questões certas e você passou de ano, parabéns. Dificilmente, dificilmente há o hábito de voltar nas três questões erradas e entender o que aconteceu ali. Será que elas são tão pouco importantes em relação às outras sete questões? Esse conhecimento que esse aluno, essa pessoa não conseguiu, pode ser ignorado, porque afinal de contas ele tem sete outros conhecimentos. Então tudo bem, a gente teve uma média, a vida não é matemática. Assim, né, desse jeito, a vida é matemática, mas não é matematicamente corretinha. Da mesma forma, rola uma dificuldade, eu tô aqui viajando, vocês viajam comigo, por favor. Rola uma dificuldade de admitir, olhar, enxergar, voltar nos erros, nas catástrofes, nas desgraças, na merda generalizada. E aí a gente fica focando nos acertos, né. A gente tem esses acertos aqui, eles foram ótimos, olha que interessante, palmas para os acertos. Na vida real, não funciona exatamente assim, porque não dá para ignorar os erros. Principalmente quando os erros estão reprovando a gente quanto humanidade. Esse país não fez média nem sete, nem cinco, nem quatro, nem para a prova final, foi reprovado direto. Enfim, esse vídeo que eu estou gravando hoje, dia 31, por isso que eu tô assim, macho, doente de peruca, nem fiz nada, gravado bem rápido. Tá na hora do almoço, eu tô com fome gravando inclusive, mas vamos lá. Este vídeo é para você não ficar feliz hoje. Eu tô gravando um vídeo que é para você não ficar feliz, exatamente. Sou óbvio horrível, eu tô atacando a sua saúde mental, eu sou tóxica. Mas é justamente para você não se iludir de que vai dar tudo certo ano que vem, que as coisas, né, negócio do dia 31, a gente fica, não, porque ano que vem vai ser diferente. Vai, a gente vai tomar no cu de formas distintas, diferentes do que a gente está tomando agora. Vez de areia vai ser caco de vidro. Para com isso, tá? Mas hoje é um dia para você até comemorar as suas vitórias, tudo bem, comemore, é bom comemorar vitórias, é importante. Mas não achar que suas vitórias pessoais anulam o mar de merda onde nós estamos nadando, tá? Todo mundo em consenso agora, estamos na merda. E a partir dessa certeza, de que nós estamos na merda, de que as coisas estão péssimas, de que a tendência não é melhorar, de que se sair vacina, se, 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 se tiver um plano de vacinação para esse país com, sei lá, 200 milhões de pessoas, não vai ser o suficiente para que tudo volte ao antigo normal e que esse novo normal, de que eu também já fiz vídeo sobre, não é bom e que estamos na bosta, que está tudo ruim. E a partir do momento de encarar, está tudo ruim, encarar, de frente, encarar, olhar de frente, não de lado, não desviar a atenção, não falar, look at there, não, olhar para a merda que está acontecendo e falar, ok, caso está a merda, vou enfrentá-la, vou ver as coisas como elas são, que enquanto a gente ficar o tempo inteiro desviando, fingindo que não, tentando se sentir bem, com migalhas, a gente vai ficar acostumado com migalhas, de migalhas ninguém que sobrevive, tá bom? Ah, mas Melissa, o que você quer que eu faça? Eu estou aqui, meu Deus, no meio da desgraça, não posso ser feliz. Mas, moça, pode ser tudo o que você quiser, se quer ser feliz, vai ser feliz, mas não dá para ser feliz para sempre, enquanto a gente tem a situação que estamos vivendo, sem vacinação, para ninguém, com o presidente genocida, com a situação de bocha, economia acabando, os alimentos aumentando 50%, 60%, 70% de preço, não dá, ok? É para fazer alguma coisa, o que você vai fazer, eu não sei. Se você vai tacar uma bomba no governo, eu não sei, se você vai fazer manifestação, eu não sei, se você vai jogar seu parente consumindo um da janela, eu não sei, se você vai fazer um atentado para matar o presidente, eu não sei, se você vai se mudar para outro país, eu não sei, mas alguma coisa que você tem que fazer, que não seja só ficar olhando as pequenas migalhas de alegria, alegria da sua vida. Eu, como por exemplo, nem migalhas de alegria tímido nesse ano, que foi uma merda para mim, vou passar a noite o que? Só enchendo a cara mesmo, tá bom? Era só isso que eu queria dizer. Feliz ano novo, que sua noite seja fantástica. Obrigado. Marra a porra. Agora me diz, me diz para mim, olha bem para mim e diz, como é que eu vou ter paz no final de 2020, se nos últimos dias eu sou presenteada com vídeos de pessoas que teoricamente fazem parte da mesma comunidade social que eu, os famosos GGGs, um bando de gay enfiado em Ipanema, no meio de uma pandemia, aglomerando, sem camisa, com pé na areia, caipirinha. Me explica como que eu vou ser feliz numa situação dessas. E aí a pessoa vira e fala, não, mas beleza, é por causa da minha saúde mental, eu preciso sair, porque eu também tenho que pensar no meu bem estar. Olha, meu amor, o negócio é o seguinte, se você precisa curar a sua saúde mental, se enfiando em Ipanema com um monte de pessoas, com o mesmo tipo de corpo que você, com o mesmo tom de pele que você, chupando e batendo punheta para as pessoas na praia, eu tenho uma novidade para te dar a sua saúde mental, já foi para a casa do caralho!